Olá, olá! Voltei! São 7 e 8 da noite, dia 19 de agosto de 2024. E aqui estou. Está pronto esse lado da parede, o lado mais alto, graças a Deus. Agora eu vou aproveitar que caiu bastante massa ali para baixo, para o chão, em cima das coisas. E vou tentar passar um pouquinho de massa ali, nesse local que está faltando ali, que foi quando modificou o telhado. Então, ficou esse pedacinho seio, que também ficou, mas foi só de dia. E vou mostrar aqui, para chegar lá na ponta, para mostrar que esse lado eu consegui terminar, graças a Deus. Pode ser, a Deus vai estar com uma massinha de cimento, massa forte, aquele local que bate chuva, sabe? Ali é divisa com a vizinhança ali. Então, não tem beiral para lá. Não tem nem um centímetro de beiral após o tijolo. Fica rente o tijolo, esse telhado. Está ótimo, graças a Deus. Maravilhoso. Deus seja louvado. Corpo e essa parte, pelo menos do vão, desse lado. E amanhã, se Deus permitir, o outro lado. O outro lado ali, ó. Ali, onde estão os paninhos coloridos. Deixar para amanhã. Fiquem com Deus. Quem gosta dos meus vídeos, curte, por favor. Comenta, compartilha. Agora, vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.